Olá, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Bem, como eu havia prometido no vídeo anterior, eu vou mostrar hoje ferramentas e como que essas ferramentas podem e devem ser usadas. Um amigo meu, do canal do Cristiano Nogueira, o próprio Cristiano, eu vou ver se eu deixo um link aqui para vocês poderem ver, conversando comigo ele falou, por que você não mostra como você faz a oxidação das peças? Então resolvi fazer isso. Eu peguei uma chave de fenda, que já está bem gasta, ela foi desbastada para um serviço especial, e como vocês podem ver, eu passo a lixa para tirar o ferrugem, porque ela é enferruja. Ela é de aço carbono, e aqui gente, não tem frescura não, tá? Negócio de luvinha, coisa e tal, é bom para quem é jovem. Para quem já está velho, isso não altera muito mais não. Eu poderia lixar, polir, deixar isso aqui muito bonitinho, coisa e tal, mas é uma ferramenta, né? Uma vez feito isso, eu deveria lavar com água e sabão, mas eu vou passar um pano, que no outro lado, o que importa é para vocês terem uma ideia das operações que são feitas. Feito isso, primeiro procedimento, álcool. Álcool líquido, para tirar toda e qualquer chance de ter alguma gordura aqui. O ideal é lavar primeiro com detergente, depois passar o álcool. Mas aí as pessoas podem perguntar, mas vem cá, você oxida com o que? Existem vários materiais para fazer a oxidação. Eu uso um produto nacional, chamado Oxblack. Vocês vão encontrar isso até no Mercado Livre. É feito pela Quimatic, uma empresa que faz um monte de coisas para esses fins. Bem, depois que eu passei o álcool, isso aqui é acetona, para ter certeza que está tudo bem limpo. Dá uma sacudida assim para poder dar aquela evaporada. Eu passo para um vidrinho de remédio, o Oxblack. Pode ser Perman Blue, Gum Blue, todos esses produtos importados também servem. Claro, são feitos para isso. Mas esse aqui é nacional. E agora... Eu simplesmente vou pincelando ele. Aparentemente ele vai ficar oxidado logo no primeiro contato. Mas vocês vão ver o que pode acontecer se eu deixar muito tempo. Ah, uma lembrança. Ele só oxida aonde assa o carbono, tá? Aonde tinha umas partes aqui que vocês vão poder ver que estavam com cromo ou coisa parecida, ele não vai oxidar. Agora eu pego novamente um outro papel. Pode ser resto de jornal, qualquer coisa, já que já foi para o dedo, fica muito bom. Isso no dedo... Às vezes eu fico com o dedo preto quando eu faço isso. Aqui, ó. Olha como é que ficou. Mas isso não acabou. Agora que vai começar o resto do trabalho. Novamente a acetona. Olha como é que já ficou o algodão. Novamente. Existem várias fórmulas de se fazer isso, tá? Tem umas que se fazem lavando com detergente entre uma passada e outra. Tem outros que dão polimento entre uma passada e outra. Existem várias fórmulas. Tem gente que espera até um minuto para secar e ele fica todo esbranquiçado. Mas o meu objetivo aqui é apenas apresentar para vocês uma fórmula simples, rápida e prática de fazer o serviço. Principalmente em coisas mais brutas, que vocês não vão se preocupar muito em ter um acabamento mais brilhante, mais bonito, a coisa que o valha. Existe. E agora, novamente, a acetona. E agora, novamente, a acetona. Vocês estão vendo que essa é a segunda passagem de acetona após o trabalho da oxidação. Essa seria a terceira de mão do oxi-black. Veja bem, existem outras fórmulas de fazer isso, tá? Essa é a fórmula que eu faço, que para mim dá certo. Passei o oxi-black, né? Não vou passar o jornal. Olha o que eu vou passar. Algodão com álcool. Ele já sai um pouco sujo, mas não tão sujo. Agora sim, o jornal, para dar aquela secada. Se alguém quiser, vai num polidor e passa o polidor de feltro, ou o que for, para ele ficar mais brilhoso, mais bonito. Claro, numa lâmina de um canivete, quem quer dar um trato, fica bem bacana. Mas, não aconselho a cortar nada de comida depois que passa esse tipo de produto, tá? Não aconselho. Porque vai deixar um cheiro aqui, muito forte, que não vai sair. Estão vendo que aqui a gente agora está fazendo bastante força, com bastante atrito. Principalmente a parte central. Para dar uma espécie de polimento. Porque o jornal é bastante abrasivo. Então, novamente, um pouco de acetona com o lado claro. E vocês vão ver que vai sair escuro, tá? Olha lá. Mesmo passando o jornal. Agora, o toque final. Vocês estão vendo que ela está bem azulada. O toque final, normalmente, vai ser com um óleo. Isso aqui não me pagam nada, não. Ninguém me paga nada aqui. Já estou avisando vocês. Eu não tenho patrocínio de ninguém. E não pretendo ter. Deixar isso claro. Tá? É um produto bom. É engraçado porque... Alguns anos atrás, eu perguntei se eles me mandariam uma amostra grátis. E foi uma celeuma. Como se dissesse... Oh, que absurdo. Querer uma amostra grátis do nosso produto. E aí eu falei, falei, insisti, insisti. Eles me mandaram. E realmente o produto é bom. Bem. Ele agora está com óleo. Esse óleo que vocês estão vendo. Seja ele qual for. Vai ter de ficar aqui pelo menos 24 horas. Antes de ser limpo. Quando limpar. Que passar o jornal. Vai sair preto no jornal. No algodão. No papel. No pano. Aonde vocês fizerem. Vai sair preto. Vai ficar sujo ainda. Guardar com óleo. Durante um bom tempo. E depois de um tempo. Eu vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar. Esse alicate. Bem. Esse alicate era do meu avô. Eu calculo que esse alicate tenha mais ou menos uns 115 anos. Por aí. Mas ele está. Perfeito. Porque pelo menos uma vez por ano. Eu faço isso que vocês viram ali. E agora. Ele está seco. Sem nenhum óleo. Daqui a uma semana. Mantendo ele assim com óleo e tudo. Limpando de vez em quando e trocando óleo. Ele vai durar bastante tempo. E isso vai ser legal. Essa é a primeira dica. Que eu estou dando para vocês. A pedido do meu amigo Cristiano. Não esqueçam de entrar no canal dele. Ele tem um telegram. Também no canal. Para os inscritos. Onde todo mundo bate papo. Inclusive eu. Eu estou sempre lá. Pelo menos uma vez por dia. Eu estou com a turma que eu considero uma família. São. É um grupo muito bacana. Muito seleto. Pessoas muito bacanas. Muito conscientes. Muito conscientes. Do que que são as lâminas. Todos com muita história boa para contar. E sem contar. O Cristiano. Que é a pessoa gente finíssima. É um aglutinador de amigos. Então vale muito a pena. Vocês frequentarem. Esse grupo do telegram. Também. E assistirem o canal dele. Vocês vão gostar. Meus amigos. Espero vocês no próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí